de classes. Uma bipartição possível, senhoras e senhores senadores, é aquela que diz respeito à cultura popular e à cultura erudita ou acadêmica. Superar artisticamente essa antinomia é talvez a grande característica comum dos talentos superiores das diversas manifestações artísticas. Assim, é essa a marca de um Vila-Lobos ou de um Guimarães Rosas, ao fundirem o local e o universal, o popular e o erudito, transitando de um ao outro lado e conformando uma obra ao cabo mais densa e completa. Não há erudito sem popular. A erudição vem do popular. Não há como ser diferente. É do meio do povo. Aparentemente, Noel Rosa e Adonirã pouco têm em comum a fora-grandeza de suas obras e a opção pelo gênero musical tipicamente brasileiro. É isso mesmo, tipicamente brasileiro. O samba. Com efeito, Noel provinha de tradicional, embora empobrecida, família carioca. Teve a educação esmerada. Foi alfabetizado em sua própria casa pela mãe, professora. Depois, frequentou um dos mais respeitados colégios do Rio de Janeiro, São Bento, na zona sul da cidade, chegando a cursar no ensino superior, dois anos da faculdade de medicina. Adonirã, pseudônimo de João Rubinato, era filho de modestos emigrantes italianos e simplesmente não teve educação formal. No colégio, Noel era o mais ativo, o mais ousado, o líder. O menos enquadrado na disciplina rígida, religiosa, do ginásio São Bento. O que atormentava os professores. O que editava o próprio jornalzinho manuscrito para rebater as verdades de Alvorada, a revistinha oficial do ginásio. Noel era o único que frequentava o mangue, muita vontade, arrastando os outros e levando o dom meirado Matma, reitor de São Bento, levando o dom, o dom é o bispo, reitor de São Bento, a pedi-lhe suplicante e resignado. Já que não pode deixar de pecar, Noel, por que não peca sozinho? Noel era o que se poderia chamar de um carioca da gema, legítimo representante da boemia de seu bairro natal, a vila, a vila Isabel, a vila do Martinho da Vila e companhia, mas também das cercanias do centro da cidade, como a Lapa e o Estácio. A Donirã, apesar de nascido na cidade de Valinhos, na vizinhança de Campinas, é o paulistano de origem italiana, uma figura típica dos bairros de imigrantes como Braz ou Bixiga. Contudo, as aproximações a uni-los são mais poderosas. Musicistas do campo popular conferiram às suas criações uma sofisticada arquitetura artística sobre uma roupagem de aparente simplicidade. Desse produtivo, veio o popular, fizeram emergir uma sabedoria não livresca, embora refinada, e uma musicalidade que fala diretamente ao coração.